O Brasil fez uma opção de usar os objetivos de desenvolvimento do milênio como um farol para que a gente pudesse perseguir melhora não só dos nossos indicadores, mas das condições de vida da população. Então, de fato, nós nos dedicamos a essas grandes oito áreas envolvendo pobreza, redução da mortalidade infantil, empoderamento das mulheres e em todos eles nós tivemos avanços muito importantes, superamos sete dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio, que é talvez o principal exemplo que a gente tenha de ação bem sucedida nos ODM seja o do Brasil. Em relação ao ODM de reduzir a pobreza, de reduzir a fome, como é a atuação do Brasil? Quais foram as políticas públicas que o governo desenvolveu? O Brasil não só cumpriu antecipadamente a meta estabelecida nos ODMs em 2000, reduziu pela metade, reduziu pela metade de novo. Quer dizer, tivemos uma trajetória muito bem sucedida. Hoje nós temos ainda uma população em situação de pobreza, mas muito residual. Se a gente olhar, por exemplo, os dados da fome também das Nações Unidas, nós saímos em 2003, tinham 10% da população brasileira em situação de fome. Hoje nós temos 1,7%, então em menos de 10 anos nós tivemos uma trajetória muito importante. E como isso aconteceu? Aconteceu não porque a gente começou a produzir mais alimentos. O Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos e a população passava fome. Mas aconteceu por quê? Porque a população passou a ter acesso a esses alimentos, principalmente por ter acesso à renda. Aumento do salário mínimo, programas como o próprio Bolsa Família, que garantiram renda para essa população em situação de pobreza, que trabalhava, trabalhava muito, mas por condições históricas de desigualdade não conseguia ter uma renda suficiente para manter a sua família com dignidade. Então, essa questão do acesso à alimentação é uma das questões principais. Uma outra questão importante são várias políticas públicas, como por exemplo a da merenda escolar. Hoje o Brasil consegue levar a merenda escolar para 43 milhões de crianças no Brasil, que é praticamente uma Argentina que a gente alimenta todos os dias da semana, e garantindo com isso que as crianças tenham reduzido a desnutrição infantil e a própria mortalidade infantil. Então, essa é um conjunto de políticas importante, mas acho que as principais são essas. E ainda sobre a redução da pobreza. A gente sabe que os objetivos estão todos correlacionados. E quanto seria o desafio agora do Brasil, passando de ODM para a ODS, lá na ONU, que agora é desenvolvimento sustentável? Quais são os desafios do governo daqui para frente? O desafio é, primeiro, como a gente continua com essa trajetória. A gente conseguiu rapidamente reduzir a fome, não só levando acesso à renda, mas se você for olhar, de certa forma o Brasil já vem trabalhando como orienta agora as Nações Unidas, de forma multidimensional. Você não olha só a renda, não olha só a questão social, olha a questão ambiental, olha a questão econômica. Isso a gente vem tentando fazer. O grande desafio é como a gente garante que essa trajetória continue sendo uma trajetória positiva. Então, por exemplo, no caso da população em situação de pobreza, melhorar o acesso às oportunidades de trabalho. Custo de qualificação profissional, acesso a crédito. No meio rural, acesso à assistência técnica, aumentando com isso a produção de alimentos. Melhore a renda dessas famílias, a renda do trabalho, mas faça isso garantindo que a gente também preserve o meio ambiente. Então, um outro exemplo que eu gosto muito de citar é o das cisternas. As cisternas conseguiram, é um exemplo maravilhoso, porque o Brasil conseguiu produzir, construir, entregar 1 milhão e 200 mil cisternas. São 1 milhão e 200 mil mulheres que deixaram de perder horas do seu dia buscando água, com lata d'água na cabeça. Essas crianças, muitas vezes, tendo que buscar água também. É uma ação ambientalmente muito positiva, não emite gases, aproveita a água da chuva, é econômica, é uma solução barata. Preserva a natureza e, ao mesmo tempo, garante, talvez, um elemento fundamental de redução da pobreza, que é a face da pobreza, que a pessoa não tem água para beber. Em relação à redução da mortalidade infantil, a gente sabe que não é só saúde que está envolvida. Tem vários campos. Como é que o governo federal fez para alcançar aquela população mais carente, indígena? Quais foram as políticas públicas também que foram desenvolvidas para a gente alcançar essa média? Bom, o Brasil reduziu a mortalidade infantil bem acima da média mundial. O relatório que saiu a semana passada da Unicef e da Organização Mundial da Saúde mostra, por exemplo, que enquanto o mundo reduziu em 53% a mortalidade infantil, o Brasil reduziu em 73%. Essa é uma vitória, mas nós temos ainda que trabalhar muito, porque nós não podemos admitir que as crianças acabem morrendo muitas vezes por falta de cuidados. Então, tem uma dedicação especial para algumas comunidades, como é o caso das crianças indígenas, mas a grande vitória que nós tivemos é que as crianças no Brasil morriam por falta de comida, por desnutrição. mortalidade por desnutrição no Brasil era muito alta e essa talvez seja a principal grande vitória, que é ter conseguido reduzir a mortalidade infantil causada por problemas evitáveis. Nós temos ainda, acho que uma batalha muito grande, uma ação muito valorizada no Brasil, são as equipes de saúde da família que vão até as casas, são os agentes comunitários de saúde e também o programa Mais Médicos. O Mais Médicos, ele garantiu que desde a comunidade indígena, o pequeno distrito indígena, tivesse hoje um médico, coisa que antes você não conseguia, não tinha um salário que garantisse que um médico, por mais alto que fosse, fosse trabalhar em alguns desses locais. E o programa Mais Médicos garantiu que exatamente onde a população mais pobre está, a gente pudesse ter um médico. Hoje não tem mais nenhum município no Brasil sem médico. Essa é uma grande vitória e nossos indicadores vão ficar melhores ainda.